Vejamos essa fala do Elias no canal Fronteiras do Pensamento Espírita em relação às expiações coletivas. Olha só. O Pernalta lembrou aquela crônica, a tragédia no circo, do Chico com Humberto de Campos e questionou se naquele caso não seria uma expiação coletiva. Para quem não conhece a história, foi um incêndio criminoso num circo em Niterói em 1961. O dono do circo mandou o seu gerente dispensar um funcionário e ele humilhou o rapaz, que, meio perturbado, chamou um colega para ajudá-lo a atear fogo ao circo durante um espetáculo. Das 3 mil pessoas que lotavam o circo naquele dia, 503 morreram ou queimadas ou pisoteadas no desespero por fugirem das chamas. Tinha vovô de 80 anos, com netinho no colo de 5, mamãe de 28, uma cena dantesca. Agora pensa comigo, para ser uma expiação coletiva, aquela tragédia teria que já estar programada há mais de 80 anos. Todas aquelas pessoas teriam que ter sido reunidas para morrer ali juntas naquele mesmo dia. Dá para apostar nisso? E o funcionário não poderia usar o seu livre-arbítrio para não cometer aquele crime. E nem o amigo que ele chamou para ajudá-lo poderia perceber a monstruosidade do ato e alertá-lo a não cometer aquele crime. Faz sentido? Ah, e nem o gerente poderia ter deixado de maltratar o rapaz. Porque senão o rapaz não cometeria o crime e o projeto inteiro iria por água abaixo. Dá para defender uma narrativa dessa? O fato é que Humberto de Campos, o Chico ou os dois devem ter ficado muito impressionados com a tragédia. E associar o caso aos sacrifícios de cristãos na Roma Antiga. Na época já havia essa crença de que essas tragédias seriam resultado de uma suposta lei de causa e efeito. E aí eles escreveram essa crônica. Mas gente, é só uma crônica, não é uma narrativa histórica. Por que tem que ser uma expiação coletiva? Por que não pode ter sido apenas um ato criminoso que expôs uma terrível provação 503 pessoas inocentes? Kardec já alertava. Vejamos, o Elias coloca o questionamento. Questionamento muito bem colocado. Eu aproveito a oportunidade para repetir algo que eu disse naquele vídeo lá no qual Divaldo fala a respeito dos carmas do Brasil. Naquela oportunidade, eu afirmei que carmas coletivos não é algo que está presente na obra de Allan Kardec. Até porque não vamos falar de carma na obra de Allan Kardec, muito menos carma coletivo. Mas me chamaram a atenção falando... Rafael, no livro Obras Póstumas, há um texto relativo às expiações coletivas. Beleza. Expiação é uma coisa. Carma é outra. Mas é importante dizer que o livro Obras Póstumas não faz parte da obra fundamental de Kardec. O livro Obras Póstumas não faz parte da obra fundamental do Espiritismo. E se nós quisermos nos valer do argumento muitas vezes utilizado por quem é contra as edições de O Céu e o Inferno e de A Gênese, alegando terem sido adulteradas, o que é que se costuma dizer? Kardec não estava mais vivo, não foi ele quem publicou, portanto, adulterações, etc. e tal, como nós já vimos aqui. Faz parte de toda a tese defendida partir do princípio de que Kardec não estava encarnado, de que não foi ele que publicou. O que não deixa de ser engraçado é ver pessoas que se apegam a essa tese muitas vezes fazerem referência ao livro Obras Póstumas como se fosse obra fundamental do Espiritismo. Obras Póstumas, como o próprio nome já diz, foi uma obra que foi publicada depois que Kardec morreu. E as pessoas fazem referência aos textos dessa obra como se fosse parte da obra fundamental, mas não é. Pois é nesse material, que reúne várias comunicações, que vamos encontrar uma comunicação em relação a esse tema, o tema das expiações coletivas. Mensagem, comunicação, que conta com comentários de Kardec. Comentários, inclusive, favoráveis à abordagem que é feita ao tema desenvolvido. O que é importante considerar é que o conteúdo de uma mensagem, por mais interessante que seja, ele por si não basta, não é suficiente para que seja considerado ou incorporado à doutrina dos Espíritos. Tanto é verdade que Kardec não publicou essa comunicação, comunicação que poderia ter sido muito bem publicada na revista Espírita, com mais desenvolvimentos a respeito do tema. De qualquer maneira, eu chamo a atenção para o que ele escreve logo no início dos seus comentários. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Em obras póstumas, ele diz o seguinte, nota. Conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os Espíritos, esta comunicação encerra uma ideia de certo modo nova. Uma ideia de certo modo nova e de grande importância. E continua dizendo, A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas, das da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos, fatos ainda mal conhecidos, e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Eu chamo a atenção para duas coisas. Explica certos fatos ainda mal conhecidos e a ideia é de certo modo nova, muito embora de grande importância. Uma ideia de certo modo nova explica fatos mal conhecidos, mas para por aí. É uma comunicação e entre uma comunicação e a doutrina dos Espíritos, nós sabemos, estamos sempre repetindo aqui, há uma enorme diferença. Por isso ninguém pode dizer que esse tema das expiações coletivas é algo que está suficientemente desenvolvido pela doutrina dos Espíritos. não está, beleza? Voltemos para o que diz Elias em relação a esse tema. Sabei, pois, é só uma crônica, não é uma narrativa histórica. Por que tem que ser uma expiação coletiva? Por que não pode ter sido apenas um ato criminoso que expôs uma terrível provação 503 pessoas inocentes? Kardec já alertava, Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. E aí nós vamos tentar explicar esse crime atribuindo às vítimas supostas culpas por atos cometidos em vidas passadas. Atos dessa natureza emanam sempre do próprio homem, que tem sempre por conseguinte a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Qual o sentido de buscar causas espirituais quando as causas materiais são tão evidentes? Nestes casos eu fico com Kardec, que dizia que é preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma só teoria falsa. Até para... São dez verdades. Naquele vídeo do Raul nós também fizemos esse apontamento. Mas é bastante comum a gente se referir a essa colocação dessa forma. Nove verdades, uma ideia falsa. Mas são dez verdades. Mas vale rejeitar dez verdades do que aceitar uma única coisa falsa. Eu volto a dizer o que eu disse naquele vídeo do Raul. Em que contexto essas verdades são rejeitadas? É no contexto dos estudos. Estudos espíritas, estudos com os espíritos. A afirmação até pode ser verdadeira. A tese até pode ser verdadeira. Mas se não estiver suficientemente explicada e bem esclarecida, nós não temos nenhuma obrigação em acatá-la. Muito pelo contrário. Se não está bem explicada, se não está bem resolvida, a nossa obrigação é rejeitar. E não é porque ficou bem explicada que também a gente já vai sair correndo para dizer que é espiritismo. Eu volto ao exemplo das expiações coletivas. Kardec faz comentários favoráveis. A princípio, os comentários dele não encontram nenhum problema na comunicação. Mas ele não publicou. Talvez porque não tenha desenvolvido o tema de forma que ele tenha adquirido segurança a fim de que pudesse incorporar, por exemplo, nas publicações da Revista Espírita. Tudo é uma questão de prudência em relação àquilo que os espíritos dizem. Pegando aí o exemplo do Elias, quando ele se refere às comunicações do Humberto de Campos. Essas comunicações não foram estudadas a fim de saber, de entender exatamente por que é que o espírito está falando aquilo. Peguemos aqui o questionamento do Elias. Questionamento válido. Alguém poderia ter feito esse questionamento em relação ao que disse Humberto de Campos. Vem cá, mas e essa outra possibilidade? Como é que fica? Caberia ao espírito dar explicações? Ah, mas ele se recusa que nós perguntássemos aos bons espíritos a fim de que a gente pudesse entender melhor. O Elias disse algo aqui. Deixa eu voltar. ...de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Qual o sentido de buscar causas espirituais? Qual o sentido de buscar causas espirituais? Querer saber o sentido espiritual do que nos acontece, do que acontece conosco é algo que eventualmente nós temos a oportunidade de estudar com os espíritos. Na medida da nossa capacidade, na medida da capacidade deles de nos explicar. É algo que está à nossa disposição. Isso se nós aprendemos a praticar o espiritismo com Kardec fazendo o que ele fazia. Porque se a gente tira os espíritos da jogada, convenhamos, a doutrina é deles. E há muitos temas que precisam ser desenvolvidos. E deverão ser desenvolvidos a partir do que eles ensinam. Eu volto a dizer o que eu disse no vídeo recente em relação à fala da Dora. Sem esse estudo, a gente perde a oportunidade de compreender cada caso. Sem esse estudo, qual é a tendência? Generalizar. Que é o que geralmente acontece em relação a casos como esse. Deixa eu seguir a fala do Elias. O seguinte, a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Qual o sentido de buscar causas espirituais quando as causas materiais são tão evidentes? Nestes casos, eu fico com Kardec, que dizia que é preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma só teoria falsa. Até para não sair por aí culpabilizando pessoas que já estão sofrendo por conta do ocorrido. e que não merecem ficar ouvindo esse tipo de associação tão complicada, que mais agrava o sofrimento do que oferece. Pronto, é isso aí. O que acaba acontecendo, em razão da nossa falta de estudo com os Espíritos, é que, de forma apressada, as pessoas generalizam. A partir de noções superficiais, qual é o impulso mais comum que a gente vê? Ah, isso daí é porque essas pessoas estão respondendo pelo passado. Esse impulso para apressadamente fazer afirmações sem saber por que não se estuda, esse é o ponto. Não se estuda. Nós não estudamos mais. Nós não temos embasamento com os Espíritos para saber o que de fato aconteceu. Isso em relação a eventos coletivos, isso em relação a eventos individuais. É claro que sempre vai ter alguém que vai dizer assim, fulano nasceu com deficiência porque está pagando por erros do passado. Nós sabemos que essa postura existe. Nós já a criticamos em outras oportunidades. E é aí que entra a questão do punitivismo. Eu aproveito que a fala do Elias já chegou ao fim. Inclusive, vou colocar a referência ao canal Fronteiras do Pensamento Espírita aqui na descrição para que você conheça o trabalho do Elias. Pois bem, voltemos à questão que eu abordei no último vídeo em relação àquela fala da Dora Encontre. Muita gente discordou de mim dizendo sim, Rafael, existe punitivismo no movimento espírita brasileiro. Então, nós precisamos definir o que é punitivismo. Que punitivismo é esse? Se você considera que punitivismo é essa necessidade que os espíritas têm de, apressadamente, sem qualquer estudo, sem qualquer embasamento, já afirmar categoricamente que se está sofrendo hoje porque fez coisas no passado, beleza, eu concordo. O punitivismo ao qual eu me referi e que eu tentei explicar naquele vídeo é um punitivismo que está baseado na mesma postura de quem diz bandido bom é bandido morto. Uma postura que chega a ser sádica, que se compraz no sofrimento alheio. Uma postura que, de certa forma, se satisfaz com a dor do outro ao ponto de ser impiedoso. Como quem diz, bem feito, deve sofrer mesmo, vai sofrer, vai pagar. E torce por isso, se regogiza com isso. É nesse sentido que eu disse que não há punitivismo. Ah, Rafael, mas eu conheço alguém que é assim. Beleza, mas cuidado com as generalizações. Porque é o seguinte, eu participei do movimento espírita brasileiro por 20 anos e convivi com dezenas de pessoas ao longo desse tempo. E nunca testemunhei nenhuma postura nesse sentido. Dessa forma, a partir desse entendimento, que eu disse que não há punitivismo. É claro que à medida que o movimento espírita brasileiro se fanatiza, essa postura do bandido bom é bandido morto, ela pode se ampliar, se estender. E no caso, eu falei em relação aos suicidas. Como quem diz, bem feito, vai sofrer agora e nós não vamos te ajudar quem mandou você se suicidar. Foi muito específico em relação aos suicidas. Mas é claro que à medida que esse movimento se fanatize, essa ideia do bandido bom é bandido morto, ela pode se estender, pode se ampliar. Mas aí é algo que diz respeito ao futuro. Eu não quero aqui fazer especulações nesse sentido. Era isso o que eu tinha para comentar a partir da fala do Elias. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu! E aí